Fala galera, beleza? Aqui é o Três da Mostra, a gente tá levando pessoal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo e também me segue no Instagram Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui o terceiro vídeo da série sobre o significado das faixas no Jiu-Jitsu Eu já trouxe a faixa branca e a faixa azul, esse episódio de hoje vai ser a da faixa roxa, então se interessou, você quer saber o que significa a faixa roxa no Jiu-Jitsu Então confere aí na sequência que eu vou falar o significado, beleza? Então, bora pro vídeo Bom pessoal, vamos lá, a faixa roxa, ela é a junção do vermelho com o azul Essa faixa pessoal, é uma faixa tipo, que é onde você indigeste seu Jiu-Jitsu mesmo, seu Jiu-Jitsu sólido Na faixa branca e na faixa azul, você ainda tá buscando as posições, tá querendo não, são as primeiras graduações Essa faixa roxa já é intermediária, então é uma faixa que você tem que tá duro, tem que tá com a técnica afiada Já tem que ter suas posições fortes, sólidas, tipo, vou passando, vou fazendo guarda Poxa, cada um, às vezes, prefere uma das coisas, mas você tem que ser, tem que ter uma coisa sólida, tem que ser boa em alguma das duas Coisas, beleza? Já pra ter um jogo sólido Então, pessoal, essa é uma faixa, tipo, você já não é mais aluno, que é tipo, a branca e azul, é iniciante, entendeu? Roxa já é tipo, um estudou, roxa morre preta, da roxa pra preta, é um pulo Você já tá, tipo, você já tá quase na preta, tanto que a maioria dos faixas roxas, 80% já pegam na faixa preta Por quê? Porque dali, pessoal, é inevitável Se você continuar treinando, ele vai pegar Por que que ele não, também igual eu falei antes, um roxa, ele já tá pronto pra pegar a faixa preta Você tem que lapidar mais algumas coisas, pegar marrom, ficar mais duro, aí pega a preta Vai só formular isso, porque, tipo, ele já é basicamente um faixa preta Assim, pessoal, porque ele já carrega muito o aprendizado da faixa branca, da faixa azul e da própria faixa roxa Então, essas três faixas já tem um peso muito grande e aprendizado A faixa branca no início, a faixa azul intermediário e nessa faixa roxa já mais pesado Ele tem uma bagagem pra quando chegar na faixa marrom e, consequentemente, na faixa preta Então, pessoal, é basicamente isso É a faixa roxa, não tem muito o que falar Como eu falei, é a mistura, né, do vermelho com o azul E é uma faixa que o cara tem que tá sólido Tipo, você não pode ser, tipo, aquele cara que rola, tipo, mole, essas coisas Tem que ser um roxa duro, por quê? Porque é uma graduação pesada A faixa roxa, marrom e, consequentemente, a preta Preta, coral, vermelho e branca, vermelha Isso é uma faixa muito pesada, entendeu? Você passou da faixa azul, da faixa roxa pra cima E essas são muitas faixas pesadas Não que a faixa branca e a faixa azul sejam leves Mas, tipo, você ainda tá um iniciante, entendeu? Você tá caminhando Na roxa, você já é considerado, tipo, um instrutor Ou quase um professor Então, você tem que ter um jiu-jitsu sólido E ter uma base boa ali Tanto de luta como de ensino, entendeu? Porque, tipo, muitas pessoas Assim, tipo, tem um estilo de lutador, né Tem muito lutador que ele sabe mais ensinar Do que, tipo, lutar Melhor dizer, tipo, ele não luta tão bem Não rola tão bem Mas tem uma didática muito boa E já tem cara que, tipo, não tem uma didática tão boa Não sabe passar a posição, explicar a posição Ensinar, né? A posição tão bem Mas, tipo, quando ele vai fazer o rola, pô É muito bom Isso não é errado Mas, tipo, o cara tem que ter Tem que cessar uma dessas duas falhas dele Pra tentar ser um jogador completo Eu faixa roxa Tipo, eu sou faixa roxa Três graus Quase pega na marrom, então Isso é inevitável, tipo Eu tenho o meu jogo fixo, entendeu? Eu tenho uma mente boa Resiliente Você tem que ter muita determinação também De ser humilde Entendeu? Tipo, ah, eu sou faixa roxa Eu não tenho mais nada a aprender Eu sou faixa marrom Eu não tenho mais nada a aprender Eu sou faixa preta Eu não tenho mais nada a aprender Não, fala por mim Do branco ao vermelho Todo dia você estiver buscando Tem que aprender Por quê? Porque o Jiu Jitsu é infinito, pessoal Todo dia tem Você pensa que essa posição Não tem nenhuma saída Chega um cara Vai lá descer um branco Mas ele tem outra visão E consegue uma saída daquela posição O Jiu Jitsu é bem amplo Nisso Cada pessoa tem um estilo de Jiu Jitsu Eu gosto de falar muito isso Porque vocês veem Então esse cara, tipo Um cara que é muito bom Pega um cara desconhecido E às vezes perde E às vezes o cara Como aquele cara Será desconhecido Ele não tem um jogo tão conhecido E acaba surpreendendo o cara E ganhando o cara E o cara não espera Então eu gosto de falar Tipo, todo lutado é perigoso Pessoal Do faixa branca Ao faixa vermelha Todo lutado tem seu perigo Entendeu? Tem Assim, lógico Se tem uma noção das técnicas Ele é perigoso, entendeu? O Jiu Jitsu é isso, pessoal Tipo, um faixa branca Tem muita louca Que botam faixa azul Com faixa preta A faixa roxa É basicamente isso, pessoal É uma faixa que você já tem que estar Seu Jiu Jitsu sólido É uma faixa que você já é Quase um professor Já é um instrutor, né? Melhor dizendo O faixa branca É o faixa azul Ainda é, tipo Alguns azuis são o instrutor Que já tem uma boa noção Tipo, já dá quase pegar na roxa Mas são basicamente alunos Tipo, branca e azul São alunos Roxa, marrom Roxa é o instrutor, né? Marrom é o instrutor também Quase um preto E o preto é o professor, entendeu? É basicamente isso, pessoal Então, espero ter gostado do vídeo Lembrando Se inscreve aí no canal Para não perder o próximo episódio Próximo episódio Da faixa marrom Beleza? Vou trazer para vocês Faixa marrom Então, seguindo a ordem, né? A próxima Depois da marroma preta E assim Vamos seguindo Deixa o like Compartilha esse vídeo Com um amigo E também ativa o sininho Para toda vez que eu postar Um vídeo novo Você receber a notificação Beleza, pessoal? E também Tamo junto Valeu Oss